Sou operário na obra do Pai Eterno Eu faço parte desta família de amor Minha missão é evangelizar Olá, bom dia! Excelente dia para você! Seja bem-vindo ao programa Pai Eterno! Hoje vamos ver fotos que mostram a história e o crescimento da devoção a partir do surgimento dos santuários em Trindade. E vamos falar também da Romaria 2013. Aliás, esse é o nosso primeiro assunto de hoje. A nossa contagem regressiva continua porque faltam apenas 10 dias para o início da festa. A Romaria 2013 vem chegando e uma programação especial está sendo preparada para atender os devotos do Divino Pai Eterno. As confissões vão acontecer o dia todo nos 10 dias de Romaria. No Santuário Basílica do Divino Pai Eterno e na Igreja Matriz, os padres atenderão os devotos que desejarem se confessar das 6 da manhã às 9 da noite. Os batizados também serão realizados todos os dias na Igreja Matriz, às 10 horas da manhã. O atendimento na Secretaria do Santuário Basílica do dia 28 de junho a 4 de julho começa às 5 e meia da manhã e vai até às 10 horas da noite. E no último fim de semana de festa, de 5 a 7 de julho, a Secretaria funciona 24 horas. A Sala dos Milagres funciona de acordo com a movimentação no Santuário Basílica. A programação completa você acompanha pelo site www.paieterno.com.br Venha participar desse momento de festa e louvor ao Divino Pai Eterno. Você é o nosso convidado especial. Deus tem-me dado força e coragem. O meu sobrinho vai que me trazer agora. Eu dizia, se ele não pudesse vir e vinha, tinha coragem de viciozinho. Só que eles não me deixaram vicio porque era uma responsabilidade para eles. Mas o Pai Eterno tem-me dado uma força, graças a Deus. Agora já montei e dei o meu nome lá tudo direitinho e vai com o nome do banco daqui para experimentar, ver se será possível, quando eu estiver na África, continuar a ser associado outra vez. Eu vou mostrar que o Pai Eterno fez os meus agradecimentos, fez os meus pedidos para a mãe, para a minha família. Enfim. E desde a semana passada nós estamos mostrando no quadro Mãos à Obra o porquê da necessidade de construir um novo santuário. Ontem você acompanhou o momento em que o reitor do Santuário Basílica anunciou o projeto de construção da nova e definitiva Casa do Pai. Hoje em uma série de fotos você vê agora toda a história até chegar à atual construção. Mãos à Obra o Pai Mãos à Obra o Pai O programa Pai Eterno agora vai para um rápido intervalo. E no próximo bloco você fica por dentro de como foi o primeiro semestre nas obras sociais redentoristas. Voltamos já, não saia daí! Mãos à Obra o Pai Eterno Romaria 2013, de 28 de junho a 7 de julho, Trindade, Goiás. O programa Pai Eterno está de volta e no primeiro bloco do programa você viu que faltam apenas 10 dias para a Romaria. E até lá nós vamos mostrar algumas dicas para você devoto que vai participar dessa tradicional festa. Antes de se hospedar, procure saber se o estabelecimento possui a certificação de conformidade do Corpo de Bombeiros. Não aceite comidas e bebidas de estranhos. Não deixe velas acesas nos locais de hospedagem. Não deixe fósforos, isqueiros ou velas ao alcance de crianças. Só aproveita a oportunidade quem se prepara. A instituição em si foi maravilhosa nos doando esses profissionais altamente capacitados para estar nos oferecendo essa oportunidade de estar ingressando no mercado de trabalho, de estar aprimorando nossos conhecimentos, estar abrindo a mente e achando uma chance de prosseguir ainda mais num caminho talentoso, num caminho de sucesso. Foram entregues certificados de conclusão a 25 alunos dos cursos de informática e de costura do Centro Social Pai Eterno, o CESP. Toda vida eu gosto muito de costurar, mas assim, costurando sem saber. Pôr no vestido lá, pôr no outro por cima, ir cortando, sair torto. E a loucura que eu tinha para comprar uma máquina, uma reta. Mas eu pensava, eu nunca vou dar conta de costurar nessa máquina. Mas agora eu vou comprar porque eu já sei costurar. O certificado está na mão, foi uma conquista muito grande para mim, no meu lado pessoal. E foi tudo de bom, foi uma maravilha ter essa oportunidade, ter essa equipe que estava doando esse tempo, doando esse aprendizado para a gente. Foi fantástico, né? Na troca de experiências, quem ensina também acaba aprendendo. Todos que chegam aqui, eles chegam com algo para oferecer também. E talvez eles nem sabem ainda que tem uma habilidade, alguma coisa de interessante que nós ainda não conhecemos. E nisso, eu aprendo com eles que cada um tem uma forma de ser, uma forma de lidar uns com os outros. Daí, eu descubro o meio de lidar com cada uma pessoa diferente. Então, com cada aluno que chega, eu aprendo com eles. Essa foi apenas uma das atividades que marcaram o fechamento de semestre nas obras sociais edentoristas. Nosso planejamento foi totalmente executado. Todos os planejamentos que nós fizemos, todos os projetos que foram apresentados para a direção, nós conseguimos executá-los e a gente tem uma avaliação bem positiva de todos eles. Este semestre, nós temos percebido um volume de adesão da comunidade. A começar pelo número das crianças, né? Hoje nós estamos com 583 crianças, divididas em turnos, vespertino e matutino. E os nossos projetos a cada dia têm tomado, assim, um rosto social muito bonito. E graças às famílias, à comunidade, os nossos voluntários que têm chegado para somar conosco. O SECAM completou um ano a todo vapor. Nós conseguimos, com êxito, alcançar todos os projetos previstos para esse semestre. Tapeçaria, que a gente começou a tapeçaria. A parte de hidroginástica agora está funcionando a todo vapor. Nós também conseguimos a sala de informática, né? Que também foi um projeto para esse primeiro semestre. Que, graças a Deus, também deu certo. Um trabalho como este exige dedicação e amor. O programa de hoje fica por aqui. Temos um novo encontro amanhã. Até lá. Tchau, tchau. Sou operário Na obra do Pai Eterno Eu faço parte desta família de amor Minha missão é evangelizar E ajudar na construção da nova casa do Pai Viva, viva com fé este tempo eterno Nós somos filhos do Divino Pai Eterno Viva, viva com fé este tempo eterno Nós somos filhos do Divino Pai Eterno Gente do leste ou oeste Do centro, do sul ou do norte A fé no coração do povo A fé no coração do povo Pussa cada vez mais forte Irmãos de todo o Brasil Tem um coração fraterno E se sustentam na fé Do Divino Pai Eterno Viva, viva com fé este tempo eterno Nós somos filhos do Divino Pai Eterno Viva, viva com fé este tempo eterno Nós somos filhos do Divino Pai Eterno Viva, viva com fé este tempo eterno Viva, viva com fé este tempo eterno